Galera, hoje eu vou explicar um pouco sobre como funciona o processo de construção de marca. Estão me perguntando muito isso nas perguntas que estão me encaminhando pelo formulário e também durante o dia a dia. Como que funciona? Deixa eu até sentar aqui um pouquinho direito pra ficar melhor. Funciona da seguinte maneira. O processo de... primeiramente, né? Pra quem que é indicado um processo de construção de marca? Pra quem tem um real interesse em criar algo de valor. Um algo que possa ser transmitido pra seus filhos, familiares, que vire um legado. Que você possa passar isso futuramente pra uma outra geração. Ou que possivelmente você possa criar um ativo, fazer isso virar um ativo e vender posteriormente sua empresa. Então você criar uma marca é você pensar, ter pensamento de longo prazo. É você pensar no futuro, é você pensar em construir algo de real valor. E por que que é interessante você já falar isso logo de início? Por quê? Porque isso que vai nortear todo o seu processo. Isso que vai te dar o brilho nos olhos. Isso que vai te dar a motivação de cada dia você evoluir o que for preciso pra chegar lá. E esse é o background da construção de marca, né? Você tem que ter essa motivação, você tem que ter esse pensamento. E ter a real preocupação de que o que você tem tem um valor. Ele é único. E tendo isso em mente, cara, você vai lutar pra que aquilo que seja único possa ser transmitido pra um número maior de pessoas. Ou que seja somente pra um número mais restrito. Mas que você vai entregar aquilo com uma excelência. Aquilo de uma maneira que nenhuma pessoa entrega, mostrando ali a sua identidade, a sua assinatura naquilo. Então você vai entregar um produto, sei lá, vamos supor que um tablet que for. E lá você vai ter toda a preocupação com o design, com tudo dele, desde a caixa até a entrega tudo. Porque você sabe que ali vai estar o seu nome escrito. Por trás daquilo vai vir o seu legado, tudo aquilo que você acredita. Então a construção de marca, ela parte desse pressuposto de você ter um pensamento no futuro. Construir uma marca só por construir, eu não... Pode me dizer assim, se uma pessoa chega pra mim, como já aconteceu, pra construir algo, vender algo, que realmente não representa o que a pessoa quer, cara, você perde totalmente o... Como se diz? A paixão em querer fazer isso. Porque, cara, é um processo que é... Como se diz? É um processo que envolve as pessoas. Por isso que eu acho legal a construção de marca, porque é um processo que não é só seu. É um processo que é seu, é dos seus clientes, é das pessoas que te seguem. É um processo que é grande. Contudo, a marca, ela representa mais pra você do que pras outras pessoas. Primeiro, ela tem que ter um significado muito grande pra ti. Depois, o significado pras outras pessoas. Mas pra ti ela tem que ser forte. Porque você vai ser a única pessoa que vai estar todos os dias olhando pra aquele nome, pra aquela logo, pra aquele slogan, pra tudo aquilo. Então se ela não representar nada pra ti, cara, não vai fazer nenhum sentido você dar continuidade com isso. Então você pega naquele momento a empresa que já não tem sentido pra você e vende. Cara, é a melhor coisa que você faz. Tanto pras pessoas que estão te seguindo, quanto pra você mesmo. É duro dizer isso, mas é o que eu acredito, é o que eu defendo. Então assim, se você quer construir uma marca, cara, se envolva inteiramente. Esteja de corpo e alma. Tenha, como se diz, tenha essa paixão fluindo dentro de você em mostrar esse algo único que tu tem. Que você pode mostrar pras pessoas e que você deve mostrar pras pessoas. Então partindo desse pressuposto, tendo essa mentalidade, quais são os passos. Primeiramente o autoconhecimento, que seria assim, eu falo autoconhecimento, mas é, por exemplo, você conhecer os motivos pelo qual você está criando aquilo. Que aí você vai começar a entender a sua história. Você começa a escrever a sua história. Então, cara, por que que eu estou começando a fazer isso? Vamos supor, por que que eu comecei a trabalhar com essa parte de construção de marca? E aí você começa a se questionar e você começa a trazer os elementos norteadores, os elementos motivadores que te levaram a fazer aquilo. E que vão te dar um apoio naqueles momentos que, quem é empreendedor, quem já está começando, já sabe. Tem dias que você olha assim, cara, você não está querendo fazer nada. E aí esses elementos que vão, você vai olhar para aquilo e vai falar, cara, não, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, porque isto vale a pena. Isto vale a pena. E é isso, que esses são os elementos motivadores. A sua história. E aí você vai olhar para isso e isso vai te nortear. Então você vai ter que ter esse autoconhecimento. voltar e entender, cara, por que que eu faço isso da maneira como eu faço? O que me motivou a começar? O que está me motivando hoje a continuar? É realmente isso que eu quero? Tudo. E você vai trazendo esses elementos. Então esse primeiro momento seria para alinhar isso. Ver um pouco da sua história, o que que está te motivando? O que que você acredita? Que aí a gente vai começar a falar dos seus valores, falar um pouco do seu, das causas que você tem, das causas que você defende. Então a gente já começa a falar de uma outra, já vai para um outro patamar, um outro nível, que é a parte onde a gente vai começar a criar mais conexão com o possível cliente, que as pessoas gostam de se conectar com pessoas que têm valores próximos do dela, pensamentos próximos do dela, que lutam por causas parecidas. Porque vamos supor, se eu defender uma causa, vamos supor que eu defenda uma causa do veganismo, a pessoa que está aí do lado, que está do outro lado, se ela for vegana, ela vai criar uma empatia muito maior do que eu falar que eu defendo, por exemplo, vamos supor, que eu defenda a prática de maus tratos aos animais. Vamos supor que tem essa causa. E aí, provavelmente, pessoas veganas, que vão pegar, vão olhar direto para isso, vão rebater, vão ser pessoas que eu vou, praticamente, pode ser meu público, eles podem querer em algum momento adquirir, mas ao eles verem essa causa, eles vão se sentir repelidos. Então eles se sentem repelidos. Pessoas que também vão defender os animais, tudo mais, proteção aos animais, eles também vão se sentir repelidos e vão até lutar contra a sua empresa. Então você tem que ter muito cuidado com as afirmações que você vai dizer, as causas que você vai defender, porque isso gera muito conflito. Eu vou fazer um vídeo e aí eu vou postar aqui no feed também, que eu vou ter que postar no YouTube porque ele vai ser mais estento, onde eu vou mostrar uma análise sobre isso, mostrando essas incoerências que ocorrem para que você possa entender que construir uma marca é algo muito maior do que colocar um nome, uma logo e um slogan. Cara, é você criar algo muito grande porque você impacta pessoas, você vai estar lidando com muitas vidas, não só as vidas da sua empresa, das pessoas que estão na sua empresa, das famílias que estão ali te ajudando a crescer aquele negócio, mas as pessoas que estão te seguindo. Então é algo muito grande. Então esse primeiro momento seria essa parte de você criar, compilar tudo isso. E qual que seria a segunda parte? A partir disso aqui, você vai ter um norte para nome para a sua empresa, cores que você pode usar, slogans, símbolos que você pode usar para a sua empresa. Então você começa a pensar na forma como as pessoas vão identificar a sua empresa ao ver pela rua, ao ver estampado em camisetas, ao ver o pessoal tatuando às vezes, tatuando os símbolos das empresas. E aí esse é o segundo momento. E o terceiro momento seria pegar essa compilação, que já foi feita no primeiro, no segundo momento, enviar para um design para ele fazer a parte gráfica, a logo, a partir do que você descreveu, falar que era logo assim, 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 ele vai fazer ali, vai ter todo um script para ele, o brief, melhor dizendo, para ele fazer. A parte de registro de marca, que você tem que ter em mente que, cara, você vai construir uma coisa, um trabalho intelectual, você vai ter que fazer um processo de proteção desse trabalho intelectual. Construção de marca é um trabalho intelectual, então você vai ter que fazer a proteção disso no INPE. E também, se você tiver um produto único, também você precisa fazer o registro disso no INPE. Seja treinamento, seja o que for. Faça o registro, faça a proteção. E aí depois disso, perdão, e aí depois disso é trabalhar isso em todas as redes, em todos os canais que você utiliza, para ter consistência. Então você vai trabalhar diariamente a sua comunicação, o seu relacionamento, os seus posts, os seus produtos, a forma como você se apresenta. Tudo isso você vai ter que trabalhar de uma maneira que esteja coerente com a marca que você construiu. E aí depois disso é consistência. Aplicação, consistência, análise e voltar a lapidar. Você vai lapidando a sua marca até ela chegar no ponto que você deseja, ok? Então esse é um overview, uma visão macro de como seria uma construção de marca, passando por esses pontos. E funciona mais ou menos dessa forma, ok? Eu vou fazer um próximo vídeo, vou colocar o link e espero vocês lá. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.